E agora vamos viajar no mundo da arte, onde o nome de Ruth de Souza é quase um sinônimo de resistência. Filha de lavrador e de uma lavadeira, essa menina que desde muito cedo já sonhava em ser atriz, fez mais do que isso. Ela mudou a história da arte dramática no Brasil. E no ano em que completaria seu centenário, Ruth de Souza ganhou uma biografia escrita pelo jornalista Igor Kassab. Ruth de Souza nasceu no Rio de Janeiro, no dia 12 de maio de 1921. Aos 11 anos, ela foi ao cinema pela primeira vez. Assistiu Tarzan, O Filho das Selvas, um sucesso em 1932, e se encantou. Decidiu ali que ia ser atriz. Mas até estrear nos palcos aos 24 anos, precisou tirar da frente a discriminação de toda a natureza. Quando ela era criança, muitas pessoas diziam pra ela, não existem atrizes negras. Ruth de Souza lidava com o preconceito de uma forma muito elegante. Ela sempre se impôs com todo o teu talento, com toda a tua força, uma força que emergia de dentro daquele olhar, aquele olhar tão forte, tão puçante. Ela fazia com que essa esperança, essa força, derrubasse todos os preconceitos pelos quais ela teve que passar. O jornalista Igor Kassab é autor do livro Ruth de Souza, A Menina dos Vagalumes, 100 anos de história. O nome vem de uma interpretação poética da infância da atriz em Minas Gerais, quando brincava com vagalumes. E do fato de Ruth ter um brilho único, que a levou a uma trajetória marcante. Foi a primeira atriz negra a encenar nos tablados do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E também a primeira brasileira indicada em um festival de cinema internacional. Ruth concorreu ao Leão de Ouro em Veneza, em 1954, pela atuação em Sinha Moça. Ela era coadjuvante, ela interpretava uma escrava, a escrava Sabina. Ela foi capaz de mostrar apenas pelo olhar, apenas pelo olhar, ela foi capaz de mostrar os sofrimentos daquela escrava. O reconhecimento foi rápido e ela se tornou a primeira artista negra a estampar a capa da revista Manchete. Um feito e tanto, entre muitas conquistas que Ruth chamou de Pequenos Milagres. Foram 74 anos ininterruptos de carreira. Ela brilhou nos diversos segmentos nos quais ela esteve presente. Uma das grandes paixões dela era o cinema. Ela esteve presente em grandes momentos do nosso cinema. Desde a época da Atlântida Cinematográfica, no Rio de Janeiro. Depois a Vera Cruz, em São Paulo. A Maristela. O que foi? Vieram buscar o frango. Diga que esperem. Já vou. A televisão foi inaugurada no Brasil em 1950. O que está feito? Em 1951, ela já fez o primeiro teleteatro. Que era o embrião, né? Eu costumo brincar que o teleteatro é o embrião das telenovelas. Então, levar textos teatrais para a televisão, gravá-los. É um tempo de experimentação que a TV brasileira teve. Ela já estava ali, presente, atuando. Por seu destaque na dramaturgia, foi chamada de primeira dama negra do teatro, do cinema e da televisão. Ela lutou muito para fazer com que a negritude fosse vista em todos os segmentos. O legado dela para os novos talentos foi justamente abrir as portas que essas novas gerações pudessem ter melhores papéis na dramaturgia brasileira. Mas ela teve um legado muito além dos palcos. Nos palcos, essa grande dama era gigante. Foi essa a grande herança de Ruth de Souza que nos deixou em 2019, aos 98 anos de idade. A partir do momento que a história de Ruth foi possível, a gente se sente possível. Cada pessoa vai se identificar com algo que ela mostrou que é possível. Porque o que Ruth tinha era amor por essa profissão. Era amor pela arte de representar. E ela passava, através dos seus personagens, através da sua conduta pessoal e profissional, essa grande generosidade inspiradora. Amém.